Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu fiz um comentário esses dias, mas é difícil hoje você comentar qualquer coisa, porque as pessoas não percebem que aquilo ali é conhecimento agregado, não é necessariamente uma conclusão. Bom, o comentário que eu li muito tempo atrás, que no final, no final dos tempos, quando nós não estivermos mais aqui, preciso deixar muito claro isso, porque as pessoas entendem de maneira errada, né? A Babilônia, ela vai usar de muitos artifícios para enganar as pessoas. Babilônia, a grande, a grande meretriz, que será a união de todas as religiões cristãs, ok? Num grande conjunto, terrível, horrível, que vai, inclusive, vai torturar os que serão fiéis nessa época, não, não, é a igreja, é a época em que pessoas, judeus, irão se converter e pregar o evangelho do reino. Serão presos, serão torturados, ali vai acontecer o que está previsto lá em Mateus capítulo 24, ok? E dentre as coisas que nós encontramos lá em Apocalipse 18, que ela usa para enganar, para atrair, para dizer, então tem muita riqueza, muita mercadoria, muitas coisas que apelam para a carne do homem, mercadorias de ouro, Apocalipse 18, 12, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela e perfume, mirra e incenso, isso aqui é um inventário de todos os produtos que ela vai oferecer, né? Para os mercadores da terra. E de seda e de escarlata, toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, perdão, versículo 13, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, e trigo, gado, ovelhas, cavalos e carros e... É aqui que entra um ponto importante. E corpos e almas de homens. Uma das mercadorias de Babilônia, essa grande meretriz, serão corpos e almas de homens. Ela vai negociar com isso. Ela vai negociar. Isso já está acontecendo de uma maneira muito pequena, né? Como um motorista, uma vez, que me acompanhou em Brasília, ele contou que ele foi levar um deputado numa reunião lá de deputados e pastores. Era uma reunião na mansão de um pastor muito importante de Brasília, e tinha lá deputados, tinha... Ele fazia esse serviço de levar e trazer pessoas, deputados, candidatos a deputados e tudo mais. E nessa reunião, o que aconteceu foi um grande leilão, porque o pastor falava assim, Não, na minha igreja tem não sei quantos mil membros. O que vocês oferecem se eu apoiar vocês na eleição? Aí, cada deputado, Ah, eu ofereço um terreno, eu ofereço um carro de som, eu ofereço uma ambulância para a igreja, eu ofereço qualquer coisa, né? Então, era um leilão. Então, cada igreja, cada pastor que visse as propostas mais interessantes, ele iria depois apoiar na eleição aquele deputado, aquele senador, aquele prefeito, depois desse leilão, entre aspas, né, que foi feito ali. E, na realidade, a religião sempre fez isso, né? A religião sempre faz isso. Isso aí não é novidade para ninguém. É que esse motorista, ele viu isso, ele ficou escandalizado. Falou assim, meu, estavam vendendo homens ali. Estavam vendendo pessoas. E é o que fala aqui. O que a grande Babilônia vai fazer? No versículo 13, Gado, ovelhas, cavalos e carros, e corpos e almas de homens. E o que ela usa para atrair esses homens? As riquezas, né? As riquezas são alguns dos seus benefícios. Depois, muito prazer, muita música. Versículo 22. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, flautistas, trombeteiros, nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó, em ti não se ouvirá mais. A arte sempre esteve ligada à cristandade. Você viaja pela Europa, são templos magníficos. Obras de arte magníficas, que eram, os pintores, os escultores, os arquitetos, eram mantidos por Roma. Eram mantidos pelo Papa. Para trabalhar naquela capela cistina, lá com a pintura do Michelangelo no teto, acho que é Michelangelo, né? Ele trabalhava ali, ele era praticamente um empregado do Papa. Todas aquelas artes que você encontra na Europa, tinha a ver, tinha a ligação com o sistema religioso da época. Seja o sistema protestante ou o sistema católico. Você vai para a Inglaterra, lá, aquelas igrejas grandes e tal, escultura para todo lado, quadro para todo lado. Quem pagava aquilo? Tinha os mecenas, né? Que eram ricos, mercadores ricos, que também sustentavam artistas, mas principalmente a religião, o sistema religioso. Mas onde que eu queria chegar? O versículo 23, uma vez eu li um comentário, de qual seria uma real maneira de se traduzir essa palavra. O versículo 23 fala assim, E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas, falando para a Babilônia agora, né? Pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então uma vez eu li um comentário, e depois eu descobri, fazendo pesquisa no Google, você descobre. Tem vários livros, inclusive, com esse tema. Um comentário dizendo que essas feitiçarias aqui, Na época em que a Bíblia foi escrita, E também depois, até quando foi traduzida para as Bíblas mais modernas, Mas principalmente dois mil anos atrás, quando foi escrito o Novo Testamento, Não existia basicamente ciências tão compartimentadas como temos hoje. Hoje você tem a medicina, e dentro da medicina você tem um monte de especialidades, né? Mas você tem a química, você tem a física, e a química, várias especialidades, a física, várias. Você tem a astronomia, e também depois as várias subdivisões. Mas você tinha os sábios na época. Você tinha aquelas pessoas que eram eruditas, Que tinham conhecimento que ia além da pessoa comum. Mas esse conhecimento, muitas vezes, era interpretado como magia. Tanto é que você tinha os que foram visitar o Senhor quando nasceu, Que eram os magos, os magos, né? Que vieram do Oriente. Quem eram esses magos? Que vieram deles? Eram pessoas que faziam mágicas. Que mágicas eles faziam? Eles preparavam poções mágicas para curar a doença, Para baixar a febre, para fazer isso, fazer aquilo. Eram os sábios na época, como o próprio Daniel era o chefe dos mágicos lá na Babilônia. Ele era o chefe dos mágicos. Você vai procurar lá em Daniel, explica que ele era o chefe dos mágicos. Que eram, na realidade, os sábios da época. É como esses magos, né? Tem uma outra tradução que fala wise men, em inglês. Algumas bíblias trazem wise men, homens sábios. Então, esses sábios, por exemplo, ele estudava as estrelas. Ele era visto como um astrônomo ou astrólogo. Porque o conhecimento das estrelas estava muito misturado com a astrologia. Que vinha lá dos antigos, de Ur dos Caldeus ainda, vinha lá de trás. Era tudo misturado. Tudo junto e misturado. E quando falava-se em medicina, mesma coisa. Não existia um entendimento correto onde parava. Onde era ciência e onde era pura magia. Ou pura mágica, ou pura feitiçaria. Então, essa palavra aqui, todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Essa palavra, no grego, de 1823, é pharmakéia. Pharmakéia, no dicionário grego, é dito como uso ou administração de drogas. Envenenamento, feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrado em conexão com a idolatria e estimulada por ela. Decepções e seduções da idolatria. Então, existem duas maneiras de se interpretar essa palavra. Uma, como sendo poções mágicas que Babilônia irá usar para enganar as pessoas no seu tempo. Como também poderia ser drogas. Eu já li comentários dizendo que isso teria a ver com o comércio de drogas. Que hoje, não pensa que é no morro do Rio de Janeiro que acontece o comércio de drogas. Ali é a ponta da pirâmide. Ali são os que vão levar tiro. A base está muito, muito... A base está lá embaixo, em Copacabana, Leblon. É ali que está, não é quem manda. Ou em Brasília, ou em São Paulo. E até me contaram uma vez. Alguém fez um comentário. Falou assim, não, Florianópolis é muito bom, é muito seguro. Porque os grandes mercadores, traficantes, eles escolheram Florianópolis para ter suas casas de férias. Então, eles não deixam a coisa descambar lá em termos de violência. Ali eles querem que tenha ordem no pedaço. Não sei se é verdade ou não o que comentaram comigo. Mas pensando dessa maneira, nós podemos entender também que Babilônia poderia estar ligada a drogas. Seu poderio, né? Porque nós sabemos que hoje um dos grandes poderios do mundo é o tráfico de drogas. Então, ela poderia não apenas estar ligada ao tráfico de drogas, como também à indústria farmacêutica. Porque farmacéia, hoje, tem as... Alguém me censurou por causa disso, né? Que eu comentei isso, fiz um comentário assim, brevemente. Não, mas você tem que entender que o grego daquela época queria dizer outra coisa. Sim, claro que queria dizer outra coisa. Mas quando nós transportamos para os dias de hoje, aquilo que lá, dois meses atrás, a pessoa olhava e falava assim, Ah, isso aqui é uma poção mágica. Por quê? Porque o druida aí, ele esmagou folhas daquela árvore chorão e fez uma poção que dá para a pessoa e a pessoa fica... A febre vai embora. É mágica. Isso lá no entendimento deles era assim. Mas hoje nós sabemos que se você pegar as folhas do chorão e moer e fizer uma poção com ela, você está fazendo nada mais, nada menos do que a AS, ácido acetil salicílico, que é tomado por todo mundo quando tem febre. Daquela árvore, hoje, a que você compra na farmácia, já é sintetizado, é sintético, mas surgiu dali. Os romanos já tomavam as folhas de chorão, as poções feitas com a folha da árvore chorão. A árvore chorão é aquela que fica toda pendurada as folhas, já para passar a dor. Isso no tempo do Império Romano. Fazia parte das poções, das feitiçarias do Império Romano as folhas da árvore chorão. Percebe? Então, existe uma amplitude grande de interpretação nessas palavras aqui. Por exemplo, quando fala aqui da almas e homens, almas e corpos e homens, onde fala ali que no versículo 13 de Apocalipse 18, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros e corpos, corpos e almas de homens. Você pode associar isso tanto ao tráfico de escravos, você pode associar isso ao tráfico de prostituição, que existe muito hoje. Meninos e meninas que são sequestrados de países e levados para outros países para se prostituírem. Então, sim, existe comércio de corpos e homens. E comércio de almas e homens? Não, isso nem precisa falar. Está cheio por aí. Tem muita igreja aí vendendo e comprando almas e homens. como eu citei dos políticos lá. Então, é preciso ter uma visão mais ampla na hora de interpretar esses itens aqui, porque isso aqui ainda não aconteceu. Não estamos vivendo em Apocalipse agora. Antes que comecem a falar errado, não. Nós vamos sair da Terra, do planeta Terra, antes que comece o capítulo 4 de Apocalipse. Então, isso não é para o nosso templo. Isso aqui é para o templo dos que ficarem aqui. Mas é bom a gente ficar antenado, sabendo das possibilidades que existem. E a Bíblia é a palavra de Deus? Ela não iria escrever alguma coisa que fosse à toa. Como que uma pessoa poderia ser enganada pelas feitiçarias? Bom, podem ser feitiçarias mesmo, feitiços mesmo, como os magos de Faraó fizeram. Aquilo ali era feitiçaria com o poder de Satanás. Mas pode ser também o que, na época em que foi escrito o Apocalipse, era considerado feitiçaria, o chá de folha de chorão. Então, nós podemos ter uma amplitude maior e olhar para o mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo, e já perceber que esses grandes blocos de traficantes de corpos, de almas, de homens, esses grandes blocos de feitiçarias ou farmacéias, eles existem já hoje. Então, a gente deve o quê? Ficar com medo? Não! Levantai as vossas cabeças. Isso é dito para os que ficarem na terra. Mas o sentimento deve ser o mesmo. Está quase na hora, estamos saindo daqui. Já, já, já o Senhor vai voltar e vai nos chamar e nos levar embora. Já, a qualquer momento, não fechar e abrir de olhos. Na nossa Bíblia está escrito não abrir e fechar de olhos, mas eu prefiro falar não fechar e abrir de olhos. Por quê? Porque nós vamos fechar o olho e quando a gente abre de olhos, vamos olhar o Senhor. Veremos o Senhor. É assim que vai ser o arrebatamento. Os que não creem no arrebatamento serão arrebatados pelo arrebatamento. Ou seja, surpreendidos pelo arrebatamento. É isso que vai acontecer com eles. Por quê? Está ali, está tudo ali, está tudo ali. Tem gente que gosta de sofrer, e fala, não, eu vou passar pela tribulação. Tá bom, amigo, passa você. Mas a Bíblia está deixando muito claro que você vai ser arrebatado pelo arrebatamento. Você não vai passar pela tribulação. Você vai ser levado embora antes dela. Então o mundo está se configurando para que tudo isso tome os seus lugares. Não se pensaria, há alguns anos atrás, numa união de todas as religiões cristãs. Não se pensaria nisso. Hoje é fato. Hoje nós estamos vendo isso. Não se pensaria, alguns anos atrás, em tráfico de homens e de almas. Hoje é fato. Está acontecendo isso também. E aliás, quando fala em tráfico de corpos, eu vi um vídeo tão impressionante. Tinha uma mesa, tipo essas mesas de açougue, né, onde eles separam os pés de frango, de cabeça de frango e tal, cheia de bebês. Mas cheia de bebês. Um bebê do lado do outro. Aparentemente era num país oriental, provavelmente na China, a filmagem que fizeram. Cheia de bebezinho. Tudo pequenininho e lavando, a mulher lá com um esguichinho, lavando, arrumando e tal, arrancando fraldas, porque tinha alguns que estavam com fralda ainda, arrancando fraldas e tal, lavando, preparando. Para que estavam preparando aqueles bebês? Muitos dos bebês abortados, que a gente às vezes pensa que são queimados, descartados, não. Muitos são usados na produção de medicamentos. Tem tecido de aborto dos anos 50, que estão até hoje sendo, eles usam a célula do tecido para fabricar alguns tipos de medicamentos. Rins de animais, rins de bebês, placentas, tudo isso tem um comércio para isso. Comércio de placenta, para a indústria de cosméticos, tudo tem comércio. Quem pensa que perfume, perfume caro, é bom porque é caro? Não, o perfume caro é bom, porque ele não perde o cheiro. porque ele é fabricado com uma substância tirada dos testículos de um animal, não lembro agora se é da doninha, um daqueles animais de pele, que o animal usa justamente para produzir um aroma, um feronome, eu acho que é o nome, para atrair o outro, a fêmea. Então, eles usam a substância tirada desses animais para fixar o perfume, porque o perfume precisa de um fixador, senão vai embora logo o cheiro. Então, a gente nem imagina que corre por trás das bastidores dos grandes laboratórios hoje no mundo, e o que se comercializa nesses grandes laboratórios, e o que existe hoje também de tráfico de órgãos. Existe uma indústria de tráfico de órgãos. Muito pujante, de pessoas que são sequestradas, mortas. Durante a guerra do Iraque, teve muito disso, teve muitos relatos de soldados americanos, tem um caso até, que ficou conhecido, eles foram numa festa de casamento, mataram todo mundo, e daí pegaram os corpos, jogaram o caminhão, e levaram embora. E faziam o que? Era uma festa de casamento? Não importa. Ali era fácil, pegar todo mundo, jogar os caminhões, e depois tirar os órgãos. Simplesmente tirar os órgãos, não foram furados por bala, para vender no mercado negro. A China é a grande mercadora de órgãos também, que são tirados de prisioneiros, das suas prisões. Então, gente, o mundo é muito pior do que a gente imagina. Então, quando a gente fala aqui de cura, o senhor curou a sogra de Pedro, e que hoje você sabe que existe gente que vende até a mãe, para fazer de conta que cura alguém, para tirar dinheiro em algumas igrejas por aí, a gente sabe que tudo é possível quando o homem põe a mão. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. E aí O que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? Abertura